Uhuuu! De-de-de-de! Ninguém vai tirar um cheque! É pau! Mais um vídeo no canal! Isso! Galera, é o seguinte, mano. Cês sabem, né, tô aqui em Arananguá, aqui em casa, aqui no Morro dos Conventos. Só que agora, mano, eu cheguei em Arananguá. Eu tô indo lá invadir a casa da minha mãe pra pegar alguma coisa pra me comer, mano. Não tem nada lá em casa, tá ligado? O que tinha lá o Jonathan comeu tudo esse tempo que ele ficou ali, então deixa o like aí, se inscreve no canal, galera que pô, a minha mãe tá ligado, claro ela não quer me dar comida, mas daí eu vou invadir lá pra pegar, né, então galera não repito isso aí, hein tá ligado, é só porque ela é minha mãe, né eu vou fazer na casa dos outros aí, né tá isso fora, beleza tô indo lá, cara eu sei que esse horário a minha mãe tá trabalhando tá aqui amaturizado mano, tô numa quadra de basquete, velho olha só, isso aqui, tá isso fora eu não queria tanto jogar basquete mano, o bagulho é muito alto, meu Deus mas é é isso aí, vou meter a GoPro na cabeça e vamos lá invadir a casa da minha mãe, mano pelo menos um cafezão, tá ligado pelo menos um cafezão que eu quero tomar lá meio, cara, motorizada tá só o cano, velho vim estralando com ela, tá ligado top demais agora vamos meter a bunda nela de novo arrumei se eu compro aí, pronto e vamos lá, cara tomar um café lá na casa da minha mãe meu Deus do céu olha, ele cortou seu pó meu Deus do céu vai embora vai que tá estralando mano, se tiver um refrio lá já tá valendo tá bom, viado o motorizado tá como o motorizado tá top, velho ela só tá comendo embreagem um pouco tem que trocar a embreagem tá vazando gasolina também, ó tá vazando muita gasolina nem necessidade de vocês me escutarem, né, galera barulhão, velho eu não escuto nada meu Deus do céu o carro o meu Deus do céu tô ficando gripado, eu acho acelerado meu Deus do céu só pedra, viado cabeçado meu, que poeirão meu, olha esse caminhão aí, galera nossa, as cordas tudo cromadas, né, gente opa, olha aí meu, que massa hoje eu vou comprar um caminhão aí só pra nadar rolê, galera o motorizado tá só o canto tá 3x3 aí, né, galera eu não sei o que é foda o motorizado tá 3x3 aí, né vai na frente, né, um pouco tá chegando aqui na casa da banha, cara vai, ó tomara que ela, né tomara que ela não esteja em casa, né tá chegando aqui, cara tem que ver se ela não tá, hein, galera deixa eu abrir o botão aqui se ela tiver se ela tiver, já era se ela tiver, já era vou tirar o motorizado aqui deixa eu abrir o botão que coisa chegar a mãe tá aí chegar chegar galera se fosse outra pessoa aqui claro que a Chica ia avançar, tá ligado mas eu acho que a conhece deixa eu ver se a mãe não tem casa eu acho que não tem ninguém em casa, não Chica, cadê a mãe? cadê a mãe? olha aí, galera faz tempo que eu não vim aqui deixa eu vir pro negócio, tá ligado tá aberto, fiado tá aberto tem que ver se ela não tá o cachorro tá solto, tá ligado? se o cachorro tá solto ela nem fecha a casa eu não tem ninguém, velho quero ver se eu acho coisa que tem aqui tá porra, viado olha isso, galera olha o tanto de chocolate olha o tanto, velho de chocolate vou levar tudo isso tem refri também refri só não tem chips, né mano galera, eu queria o chips olha os chips tomar coca ou peps, galera qual que vocês acham que é melhor? vou experimentar você tá aqui mano galera, fala aí qual que vocês acham que é melhor? coca cola ou peps, velho eu vou experimentar os dois não tô nem aí cara, tudo lacrado tá porra, velho tem que ver se a minha mãe não vai chegar eu acho que é ela puta que pariu não é não coca cola gostosa boa não é isso peps também é boa a coca tem mais gás, mano as duas são boas, velho nossa eu vou comer chocolate vou tomar tudo esse refri chocolate eu vou levar embora oh, muito chocolate, velho olha isso aqui, galera oh, mas eu gostei mais da coca olha isso aqui, velho oh, pouco chocolate vou levar tudo embora eu vou nessa antes que a minha mãe venha só tomar isso aí eu vou torto tem que tomar os dois mano, parece igual galera, quem gostou já sabe deixa o like se inscreve no canal rumo a 40 me inscrito valeu tchau 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 Obrigado.